Bom dia gente, então, hoje vou gravar pra vocês um vlog, sei lá o que seja, da minha rotina dia a dia, um dia normal, hoje já são 9 horas Eu não acordei agora, eu acordei cedo, fiz marmeta pro meu marido levar, porque ele não almoça em casa E já comi dada um tempinho, mas eu tava deitada Então gente, bem vindos a minha casa, não repara minha casa, minha casa é uma casinha bem simples Tem pouco tempo que eu moro aqui, não tem muitos móveis, coisa assim, mas é porque a gente não vai ficar aqui futuramente É só um tempo, esperando as coisas melhorarem um pouco E a gente não pretende ficar aqui, então não repara minha casa, tá gente? Então vamos lá Vou preparar um café agora pra mim tomar e enjeitar a casa E vamos lá gente, na minha rotina então Meu filho já tá aqui Espera aí que eu vou mostrar Oi Pedro, você tá aí com essa panela aí? Fala, oi gente! Fala! Oi gente! Tá aprendendo a falar, Pedro? Fala, oi gente! Então pessoal, vamos reparar meu cabelo Vem Pedro, vamos tomar café, fazer alguma coisa A gente vai tomar Então vamos ver Ah não é, ai O sol já tá quente Deixa eu abrir essa janela aqui, né Gente, eu não moro dentro da cidade Eu moro distante aqui, no meio do mato E vou fazer um misto aqui, né Um pão, né Que não é do dia Aí você tem que fazer misto, né Que a gente não tem carro Aí fica meio difícil pra gente buscar, né E tem, é bem perigoso atravessar a Dutra A gente tem que atravessar a Dutra Espera aí, gente Vou escovar meu dente E já volto Então gente, já preparei meu café Orei meu café O peito tá aqui Aí você Aí o pão Eu amo, gente Pão não é chá Mício, né Pão com manteiga Desse lugar aqui que eu gosto é do pão O pão aqui é muito gostoso Então gente, já terminei o meu café aqui Né, Pedro Também já tô tomando café E vou dar um tempinho agora, né Que minha barriga tá bem cheia Vou assistir aqui uma TVzinha Televisão, gente Que vocês não encontram nela Não encontram essa televisão no Brasil Ela é importada Vou arrumar minha cama Vou trocar de roupa aqui Pera aí Vou marrer esse cabelo meu Porque eu não aguento Trabalhar Mexer com casa Com cabelo Vou trocar de roupa aqui Tirar esse pijama Já troquei de roupa A primeira coisa que eu faço É deixar meu quarto já organizado Música Música Tchau. Já fechei meu quarto, agora eu vou... vamos lá pra fora. Fechei a porta aqui, senão o Pedro entra e faz a maior bagunça de novo. Agora nós vamos pra área... Aqui eu vou lavar um tapete, porque enquanto eu faço as outras coisas e tal, o tapete seca que eu quero é colocar ele na sala. Agora eu... tá me vendo? Agora eu vou colocar água aqui. Olha, gente, moro no mato. É um condomínio, gente, de chácara aqui. Eu vou filmar. Só avisando pra vocês, vocês são curiosos aqui do lugar. Eu acho que domingo, esse vídeo tá sendo gravado na sexta, eu vou ver se eu posto ele ainda hoje. Domingo eu tô com a intenção de fazer um vídeo aqui pelo condomínio, entendeu? Aí pra mostrar mais bonitinho pra vocês como que é aqui, onde que fica localizada a minha casa. Então vocês vão conhecer melhor aqui. Então, gente, já lavei meu tapete, já tá secando. Agora eu vou drovar umas roupinhas aqui que eu tinha lavado ontem. De ontem. Que demorou pra secar. Que tava sem sol. E minhas roupas é pouquinhas mesmo, porque eu lavo na mão e eu não deixo juntar muita. Já terminei aqui de drovar a roupa. Agora nós vamos pra cozinha. Organizar a cozinha. Aí depois eu já termino de arrumar a casa. Minha casa é bem facinha de arrumar, não tem muita coisa. Então é super fácil de arrumar. Mas é a cozinha mesmo. Então, gente, terminei aqui, né? De... Inflar meu fogão. Já limpar meu fogão e na minhas vasilhas. Só ficou essa aqui que tá agarrada com arroz. E depois do almoço, que eu vou guardar minhas vasilhas. Vou deixar secando por si mesmo. E agora eu vou aqui organizar a sala aqui. E já vou começar a limpar a casa. Eu não vou preocupar com o almoço. Já são 10h52. Porque o almoço já tá pronto e é só esquentar. Mas a gente almoça lá pra meio de meia, assim. E tal. Então eu vou aqui organizar a sala aqui. Só juntar os brinquedos. Varrer. E vou começar a limpar já. Agora varrer aqui o quarto e a sala. E o banheiro mais a cozinha eu deixo pra limpar pra lá. Porque aqui, ó. Tem um ressaltinho, ó. Esse ressaltinho aqui, né? Não é tudo emendado. Eu limpo daqui o quarto e a sala pra lá. E a cozinha... E o banheiro e a cozinha pra fora. Então é isso. Eu vou começar a varrer aqui. Beijo. Dá beijo. Tchau. Tchau, amigo. Dá tchau pros amiguinhos. Tchau. Ele ama a moto, gente. Tá brincando com a vozinha. Bom, gente. Já terminei aqui de limpar toda a minha casa. Já tá tudo limpinho. Graças a Deus. Tá tudo limpinho já. Agora eu vou dar um banho no meu filho. Porque ele tava chupando manga. E ele tá todo melecado. Vou dar um banho nele. Vou dar uma descansada. E vou esquentar o... Vou esquentar o almoço aqui. Pra gente almoçar. E é isso. Oi, Pedro. Fala oi. Fala sim, que eu tô muito ganho. Que gostoso. Então, gente. Já terminei de dar banho no meu filho. Eu liguei o ventilador. Provavelmente vocês vão escutar o barulho. Porque tá muito calor. E eu vou descansar um pouquinho aqui. Esperar o chão da cozinha secar. Já são 11h57. Vai dar meio dia. Mas eu não vou esquentar a comida agora. Pedro, parou de mexer aí. Porque meu filho expõe a manga e provavelmente ele não vai comer. Então eu vou dar um tempinho aí. Umas meia hora. Pra ver se ele almoça bem. Enquanto isso, eu vou editando o vídeo. Que eu quero postar esse vídeo ainda hoje. Fala oi. Você tá estranhando o seu cabelo? Tá estranho? Tá estranho, mamãe? Então, gente. Arroz, feijão. É um macarrão de óleo. E uma saladinha. Gente, eu não como isso tudo, lógico. Eu coloquei a mais. Porque eu dou o Pedro também. E o Pedro come bastante. E a casa já tá assim. O Pedro já derramou o brinquedo pra ele brincar. E eu vou almoçar aqui, tá, gente? E já volto. Então, gente. Já almoçamos. Já lavei as louças. Que dava aqui do almoço. E tá tudo limpinho. Já coloquei. Meu tapete já secou. Já coloquei lá na sala. Coloquei agora. Porque senão o Pedro ia sujar tudo. Já arrumei toda aquela bagunça que eles tinham feito lá no chão. E eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Porque não é um tour, né, gente? Então, ficou assim. Acho que ficou essas vasilhinhas aí. Que eu deixei. Aí tá a minha sala. Aí, ó. Coloquei o tapete. Tudo bonitinho. Ai, tá desfocando. Agora eu vou mostrar o meu quarto. O meu quarto é bem simplesinho. É isso. Tá escuro por causa que eu fechei a costinha. Tirei o espelho dali. E aqui é o meu guarda-roupa. E pronto. Então, gente. É isso. Até agora. Agora eu vou fazer meu filho dormir. E eu vou fazer minha unha, né? Que ela tá precisando, né? Que hoje é feita. Então, gente. Então, gente. Acabei de fazer minhas unhas. Pintei de pretinha. Olha. Ficou mais ou menos aí pintada. Deixa eu mostrar essa mão. Minha unha tava muito feia. Essa aqui é postista. Porque essa aqui tava quebrada no... Bem assim no... Na carne. Aí eu coloquei essa postinha. Aí ficou assim. Tá também. E eu vou fazer minha sobrancelha. Que tá muito feia. O Pedro acabou de acordar. Né, Pedro? Pedro. Lindo da mamãe. Então, vamos lá, gente. Vou fazer minha sobrancelha. Então, gente. Acabei de fazer minha sobrancelha. Ficou assim. Limpa. Sem nada. Eu já tirei o... Não ficou a melhor sobrancelha. Mas minha sobrancelha é feia assim mesmo. Meu filho tá um pouquinho enjoado aqui, gente. Que ele acabou de acordar. Mas é isso. Então, gente. Já são... 4h42. Já é quase 5 horas da tarde. Mas... Ai, a luz tá caindo. Tá chovendo, gente. Muito. Começou a chover. Muito. Agora. Não sei se meu marido vai chegar às 5 horas. Então, gente. Eu já fiz café. Dei café pro meu filho. Meu marido acabou de chegar aqui. Fala oi. Para. Fala oi. Oi. Para de bobeira. Então, gente. É isso. Vou utilizar o vlog aqui. E isso foi meu dia a dia aqui. Espero que vocês gostem. Cliquem em gostei. Se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostarem, eu vou trazer mais vlog pra vocês. E se inscrevam nesse canal, meus amores. Beijo e até o próximo. Tchau.